Não comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você Não perca tempo e venha conferir essa novidade Acesse agora reidoscoins.com.br Fala meus queridos, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é um videozinho para a gente trocar uma ideia a respeito do sucesso que o Ultrim Waves está fazendo no global Muitas pessoas criticaram o jogo, duvidaram que o jogo pudesse chegar em patamares tão grandes de aceitação da galera Ainda mais porque ele veio em moldes para poder competir com o Genshin Impact Isso é inegável, o jogo ele veio para tentar pegar um pouco da fatia do Genshin Sinto que o Genshin precisava disso para poder tentar dar uma acordada para a galera que gosta do jogo Porque sem concorrência não existe evolução no jogo, então eu acho que é legal E acredito eu que o pessoal do Genshin Impact já deve estar vendo algumas mudanças, algumas melhorias lá no jogo Devido ao fato do Ultrim Waves ter lançado, né? Tipo, pode ser meio, né? Se achar demais, vai, para o Ultrim Waves que já está tendo mudança lá no Genshin Mas eu acredito que sim, acredito que o Genshin Impact já está começando a refletir mudanças desse mercado Mudanças de um jogo novo tendo chego E ele está começando a ter que dividir o seu público, né? Dividir aquela galera que gostava de gastar e tal É bom ver isso, é muito bom, cara O Genshin Impact por muito tempo não teve concorrência E dessa vez o Ultrim Waves chegou com os dois pés no peito do jogo Mostrando aqui para o que veio, sabe? O jogo está perfeito Tipo, é um jogo que eu diria que poderia bater de frente Ou poderia ter um pouco mais de folga nessa competição Poderia, cara Ele está com bastante problema Bastante bug Bugs, assim, de performance nos mobiles Galera do mobile está bem chateada com o jogo Acredito eu que foi um lançamento bem fraco para o mobile, tá? Não foi um lançamento super hypado e tal Não dá para comparar, né? O lançamento dele com o do Genshin Porque foi em outra época Foi em um momento meio de problemas mundiais Então não dá para comparar os dois nesse caso Mas poderia ter sido muito melhor Eu mesmo que jogo o Gasha por muito tempo Sei que o jogo poderia ter performado melhor assim Tanto em parte de receita Eu já vou mostrar aqui para vocês A receita do Ultrim Waves Mas ele poderia ter ido muito mais na aceitação da galera, né? Um dos outros fatores também que atrapalhou um pouco Mas não foi globalmente Não foi um problema global Mas atrapalhou Foi a falta de algumas legendas, né? Faltou legenda PTBR Faltou legenda russa E são países que tem bastante jogador jogando Então você deixar de fora Idiomas que têm um certo peso em game É complicado, sabe? Tipo, eles abriram mão de muita coisa para esse lançamento Não acredito que se eles tivessem segurado um pouco mais o jogo Teria a legenda A Kuro já não tem legenda em outros jogos dela, né? Tipo, no Punishing Greyhaven Então não acho que ia fazer diferença Segurar o jogo por mais um tempo Poderia até ser pior, né? Porque o pessoal já ia dar uma esfriada no jogo Então talvez não ia Querer jogar, tá ligado? Tipo, por birra Então lançaram num tempo legal Pegaram o Genshin com pouca atualização aí Conseguiram emplacar o game deles E tudo certo, tá ligado? Mas com isso veio muitos problemas, né? Tipo, problemas de performance O celular não tá rodando tão bem Você também tem problemas de tradução Que levaram a empresa a tomar um processo lá na Ásia A galera da Ásia lá acabou investindo muito pesado no jogo Então, como é um mercado que dita muito a regra de jogo gacha Eles acabaram pisando na bola com os caras lá fora E isso pode impactar demais No ganho do jogo no próximo mês Porque o pessoal ficou meio puto com o jogo lá fora E o erro de tradução foi um erro, tipo, bem besta Eles podiam ter visto, podiam ter revisado E foi um erro que eles cometeram no evento atual Um erro que, tipo, foi grotesco O evento atual que tá rolando Que é o Alloy Smelt Eles cometeram um erro gravíssimo aqui Que foi de errar a tradução de números Como que você erra a tradução de número? Como que você escreve um número? Traduz um número errado de uma versão pra outra versão? E foi o que eles fizeram Eles traduziram errado os números da versão aqui do evento Vocês podem notar na tela aí Eu vou estar mostrando pra vocês Que eu recuperei uma premiação de 70 mil Tendo feito só 55 mil E isso foi mostrado já no Twitter O pessoal da China lá Mostrou que a premiação tá pagando errado Eles estão com a pontuação diferente De quanto a pontuação que você precisa Então, cara, são erros feios, né? Tipo, por exemplo, 70 mil No caso, você resgata com 50 Se não me engano, o de 100 mil Você resgata com 70 mil E o de 140 mil Você vai resgatar com 90 mil Então, eles erraram números, cara E foi esse erro que custou O processo que eles levaram lá fora Eles levaram o processo Por causa da arma do Jian Eles traduziram errado Também a parte de buff da arma E fez a galera ficar bolada com o jogo lá fora Então, tipo Você vê que a empresa Ela tá errando Errando em coisas bem amadoras, sabe? Tipo, erros que não deviam estar acontecendo Em um lançamento de um jogo Que veio, né? Com a ideia de querer competir Com uma grande potência Que é o Arroyoverse, né? O Genshin Impact E os jogos da Arroyoverse Então, são erros bobos Que podem custar muito caro Pro Utherin Waves Sim, ele tá fazendo números gigantescos De lucro Eu vou colocar na tela pra vocês aí O quanto que eles estão ganhando, né? Com o jogo E esse mês Pode-se dizer que foi um mês fraco Porque eles lançaram um banner Bem mediano, né? O banner do Jian Não pode-se dizer assim Que foi um banner super hypado e tal Acredito que foi um banner ok Acredito que a In-Lin Talvez tenha sido o melhor banner Que o jogo já teve até agora Que a galera curtiu E os números não mentem Tipo, o jogo ele tá ganhando 20 milhões aí nos últimos 30 dias O jogo não fez 30 dias ainda de vida Então, muito dinheiro pode rolar Lembrando que teve uma galera Que cachou no PC Como eu, né? Gastei no PC também Então, esse daqui são números Só do mobile, sabe? Tipo A galera gastou uma grana Bem pesada no jogo Então, ele tem uma grana Bem alta já em mãos Na qual ele já pode Começar a trabalhar Em desempenho do jogo Já pode começar a pensar Em novas legendas Pro jogo Tipo, tentar pegar Novos países aí Que não tem Como o Brasil Como a Rússia Que são potências aí Que tão gastando no jogo também Que tão fazendo volume aí no game Então, e são números Que Quem conhece o jogo gasta Quem acompanha Quanto que o jogo gasta Ganha É muito alta, cara 20 milhões É muita coisa Tem jogo aí Que tem legenda Em todos os idiomas aí Que tá ganhando 1 milhão 200 mil Sabe? Então, não tem desculpa Pra não fazer Uma legenda PTBR Para os próximos meses aí Ou trabalhar nas melhorias Do jogo, sabe? Eles já tão com A faca e o queijo na mão Tipo, eles tão muito bem Eu vou comparar Com o Genshin Impact Esse mês, né? Que foi um mês fraco Do Genshin Impact Pelo que eu saiba Eles fizeram a mesma coisa Que o Genshin Impact fez Mas não dá pra falar Que eles ganharam a mesma coisa Porque o Genshin Impact Ainda fatura do PC E fatura nos consoles Então O Genshin Impact Fatura muito mais que eles Não tem comparação Mas tá entendendo? Tipo, eles bateram Bateram De igual pra igual Aqui Com o Genshin Então Não podem jogar isso fora Por causa dos problemas Que tá acontecendo, né? Tipo, eles tem que começar A investir no jogo Começar a investir em atualização Não sei como que vai ser Essa parada De ter adiantado A versão Que vai ser benéfico Pro game ou não Já tô vendo Um pessoal Que não tá gostando muito De ter recebido Essa Essa atualização, né? Adiantada Devido ao fato de que O jogo não acompanhou Meio que Os tiros, né? Tipo, a galera já gastou Todos os tiros já E os eventos atualmente Estão bem fracos De dar recompensa Então a galera Meio que já tá sem tiro, tá vendo? É Basicamente isso A galera tá sem tiro Muita gente já tá Com os mapas Totalmente explorados Então não tem da onde Tirar mais dessa versão Então eles já Meio que precisam esperar A próxima versão Pra tentar conseguir Recurso pra continuar Pegando banner Pra continuar Dando a progressão da conta E pegando personagem Então eu já vi Uma galera já Meio Reclamando De não ter tiro Talvez é por falta De ter administrado bem Os recursos que pegou Mas eu não coloco A culpa da galera Nessa não O jogo ele dá Pouquíssima recompensa Mesmo Diariamente Se você não tem Um mensal no jogo Você Muito provavelmente Já Não tem uma recompensa Tão significativa Assim Pra juntar pra banner E os eventos Por mais que tenha Os eventos rolando Aqui Eles são bem fraquinhos De recompensa Na parte de A street Então A galera Tem razão Nessa Parada de dar Recompensa Eu acho que As recompensas Estavam legais Porque o correio Estava recompensando Mais que o próprio jogo Então agora Que o jogo Meio que começou A se estabilizar Eles pararam De mandar Recompensa Pelo correio Porque Entre aspas Não tá tendo nada Pra eles arrumarem Entendeu Pesadão Assim no jogo Que impacte o jogo A galera Começou a ver Que não tá tendo Tanta recompensa Mais Diariamente Então Vai começar a afetar O bolso do povo E o pessoal Vai ter que começar A caixar Pra tentar pegar Algum futuro banner Quem sabe Mas é isso O jogo Ele tá bem Eu espero Que eles tragam Mais melhorias Eles conseguiram Bater de frente Com o Genshin Impact Até que o Genshin Impact Tá meio Em queda Por causa De algumas atualizações O jogo Não tá tão Tão forte Mas eles Bateram bem Eu acho que Foi uma trocação Boa Esse primeiro mês Foi ok Poderia ter sido Muito melhor Se tivesse lançado Talvez pra console Se eles tivessem Sem problema No mobile Mas Quem sabe Eles arrumem Isso pro próximo mês E o próximo mês Tenha Um retorno melhor Mas grana Eles estão Então bora Cobrar Bora cobrar Melhoria Não aceitem Qualquer coisa Ele tá aqui Pra se provar Então Que eles se provem Saibam que O jogo Gacha Sempre tem jogo Gacha Lançando Então Eu vejo muita gente Levantando a bandeira Do game E tal Vamos Não vamos Passar pano Tá ligado Vamos tentar Botar o pé no chão E ver que O jogo Não é perfeito Não é A oitava Maravilha Do mundo Ele tem seus problemas Mas também Tipo Não é nada Impossível De ajeitar Nas próximas Atualizações Beleza Então é isso O videozinho Hoje foi pra trocar Uma ideia Falar que o jogo Tá maneiro Tá legal Tá conseguindo Render bem E eu espero Poder jogar ele Por bastante tempo Ainda Porque ele Ele me ganhou Esse jogo É absurdo Eu quero ver ele Muito bem ainda Então é isso Rapaziada Tamo junto Obrigado a galera Que assistiu o vídeo Até o final Abração E a gente se vê No próximo vídeo Falou